Fala galera, professor Romulo Barral, tô aqui com o Caio Bebê, segunda aula de ataque ali de quatro apoios Como chegar nas costas, como atacar de quatro apoios Então essa aula tá bem legal, vamos lá Então quem assistiu a última aula, chegamos aqui no single leg, aprendemos a defender, certo? O que que acontece? Coloquei o Wieser aqui, a mão atrás da axila dele, abaixei a cabeça Fiquei de frente aqui com o peito pra baixo, segurou o irmão com o alvo, chutei pra trás do espró Cheguei na posição aqui, que eu tô aqui com a cabeça em cima, a barriga em cima da cabeça do Caio No quadro de tortura Então o Caio começou a tirar a cabeça pra fora, quando eu tiro a cabeça pra fora, eu já começo a vir com a minha mão aqui Atacando ele, ameaçando ele na posição Quando eu chego aqui, o Caio começou a defender É muito importante, vira aqui um pouquinho Caio Pra essa minha mão aqui, tá do lado Por que? Eu não posso chegar, colocar essa mão ali Sem peso aqui, já aqui ó E o Caio só senta e repõe a gola Então a minha mão já tá aqui ó, esperando isso Se o Caio tenta pra repõe a gola, eu ando pro lado da cabeça dele E aqui eu tô bloqueando o quadril dele ó Se ele deixar, eu ainda caio aqui do lado dele Vira um pouquinho aqui pra galera ver Pra cá, então ó, chega pro outro lado Cheguei aqui ó, minha mão ó, tenta puxar o bacalho Ó, eu venho andando ó, minha mão tá bloqueando Vira um pouquinho pra cá, ó Minha mão tá bloqueando o quadril dele aqui ó O crossface, eu continuo jogando ele pra baixo Pra ele cair lá Então o cara volta de quatro apoios Fica ali Quando o Caio voltou Vira um pouquinho pra cá Quando o Caio voltou, vai ser o momento que eu vou atacar ele Minha mão já tá na gola Eu já tô do lado dele aqui Certo? Só que o Caio continua girando o quadril E colocando a mão aqui ó Não, volta lá Pra defender a posição Então daqui quando ele fizer isso, minha mão na gola Eu vou jogar ó, o meu passo Vou dar um passo pra frente E vou jogar o meu Antibus, o meu tríceps aqui ó Atrás da nuca dele Ao mesmo tempo que eu começo a girar aqui ó E pego ele no relógio Beleza? Então vamos lá mais uma vez Chegamos no single leg Entendeu? Abaixei a cabeça Vim Chutei Caio, tirou a cabeça pra fora Tirou a cabeça pra fora Ó, girei Só que ele não deixa chegar nas costas Ele tá aqui defendendo Então quando ele tá defendendo o single leg Volta aqui pra todo mundo ver Ó, ele tá aqui ó Minha mão já tá aqui preparada pra sair e puxar pra guarda Quando ele tenta puxar ó Eu venho andando pro lado da cabeça dele Minha perna fica lá atrás Tenta repor Tenta mesmo Ó Não tem jeito Ele vira de quatro apoios de novo Quando ele virou De quatro apoios de novo é o momento Minha mão já tá na gola Ó Um Entrou Ó Começa a girar Pega o relógio aqui Beleza galera? Essa aí é a nossa segunda aula Na próxima semana Terceira aula Vão aprender a pegar as costas Quando o cara não deixa chegar Ali atrás dele Tá imperdível também Fiquem ligados aí Valeu? Abraço aí É a vida empurrada Tchau 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 Tchau